A leitura é um processo constante e básico no ensino da língua. Muitas vezes é através dela que acontece o primeiro contato com o livro, sendo indispensável tornar esse momento o mais agradável possível. É na leitura que a criança desperta a fantasia, a imaginação, a curiosidade. A deficiência da leitura é um problema que atinge muitas crianças nos anos iniciais. O educador deve desenvolver estratégias eficientes capazes de estimular tal hábito. O mais importante é, sem dúvida, a escolha do livro. Deve ser apresentado um livro de fácil entendimento e que seja possível fazer links com a realidade da criança. Ao fazer a leitura, deve-se criar um suspense para o enredo, para atrair a atenção da criança. No início do ano, eu tinha alunos que diziam não gostar de livro e hoje são apaixonados pela leitura. Criaram seus próprios livros com história e ilustração. O rostinho de felicidade delas mostra que o trabalho deu resultado.